Você sonhou com um beijo? Eu tenho a playlist de sonhos com beijos. Eu vou deixar no card deste vídeo, dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Se você sonhou que viu crianças se beijando em sonho, então qual é o enunciado de um sonho como este? Reunião em família, festividade, alegria, harmonia. É tudo de bom. Quando é que as crianças se beijam? Quando elas se encontram, quando elas se reúnem, quando está tudo bem, quando a alegria reina, sobretudo. É muito positivo, é muito legal. Se você sonhar que alguém está beijando a sua mão, é uma advertência. Você precisa tomar cuidado com pessoas hipócritas, pessoas bajuladoras, pessoas que agem por interesse, pessoas que agradam você por interesse. Então, tome cuidado porque essas pessoas existem à sua volta. Agora, se você se vir beijando a mão de outra pessoa em sonho, é muito claro o aviso. Quer dizer que você quer agradar alguém. Você quer conquistar a confiança, a admiração de outra pessoa. Se você sonhar que beija o chão, não é tão legal, porque já é um enunciado de humilhação. Alguém pode ser cruel com você e levar você à ruína, trazendo para você desgraça e humilhação. Se você sonhou que beijar o chão, não é nada legal. Se você sonhar que alguém beijou você na face, então quer dizer que aquela pessoa que beijou você na face, ela tornou você menos importante na vida dela. Não é tão bom também, porque o beijo na face não é uma coisa legal, porque aquele beijo que a Bíblia fala lá que o Judas beijou Jesus antes de entregar Jesus à traição, ele vem bem a calhar na interpretação de um sonho, onde você recebe um beijo na face. Não é legal. Quer dizer que a sua relação com aquela pessoa que beija você na face passou para a superficialidade e agora a importância da sua relação com aquela pessoa se tornou menor. Os sonhos com beijos, eles são bons em alguns casos, mas tem casos também que eles não são nada legais. Ver casais, ver outras pessoas se beijando em público pode significar exposição excessiva, por exemplo. Mas veja a minha playlist Sonhos com Beijo, que ali eu tenho mais material que pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários, ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E também, bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Gratidão por assistir aos meus vídeos. E aí Obrigado.